Esse crescimento, a Bíblia diz que um faraó que não conheceu José ou não sabia nada de José, começou a reinar. Veja que fazia tempo, a história tirou José da vida dele. Aí ele agora vai dizer, primeiro ponto, vamos oprimir o povo. Oprimiram. Mas está escrito, quanto mais oprimia, o povo crescia. Estamos tentando de tudo, o que é que vai fazer? Não parece que... Não tem jeito. Vamos aumentar a tortura. Aumentaram, está escrito. Quanto mais aumentava, o projeto crescia. O propósito aumentava. Aí faraó tem uma ideia brilhante, com base na história, na realidade. A Bíblia diz que faraó tem uma ideia e quer eliminar na raiz. Capítulo 1, versículo 16, de Êxodo. A Bíblia diz que faraó, um pouco antes, chama quem? As parteiras. Eu acho lindo o texto. Por mim, por você, elas não entravam aqui. Havia outras, parteiras das hebreias. Então faraó diz, eu vou eliminar esse projeto na raiz. E qual é o propósito, faraó? Chama as parteiras das hebreias. Por lá e cifrar. E as trouxeram. As trouxeram. Agora elas estão diante da mais alta autoridade política, religiosa e deidade da época. Faraó, a personificação do maior e mais poderoso Deus para os egípcios. E olha o que é que ele diz. Eu vou dar uma ordem a vocês. Vou parafrasear. Vocês são responsáveis pela vida futura dos hebreus. Então é uma ordem expressa minha. Ele não usou intermediário. Ele foi direto. Quando as parteiras forem ter filhos. Se vocês observarem. Se for menino, matem. E se for meninas, deixem viver. Por quê? A mulher não é uma ameaça. Mulher. Se for mulher, pode deixar. Porque se for dependendo da mulher, o projeto já está acabado. na linguagem de faraó. Se for menino, aí é uma ameaça potencial. Mas se for mulher, não é uma ameaça potencial. Não serve. É ordem do rei faraó. Sim, senhor, meu rei. Eu vou cumprir. Aleluia. E aquilo que era descartado. Aquilo que parecia ser uma ameaça. Não ser uma ameaça potencial. Aí Deus vem. E vai mostrar para faraó. Que não ia só depender de homem. Mas que no projeto, a mulher já estava dentro. O projeto estava à mercê. A ordem suprema era matar todos os meninos. Isso aniquilava o projeto. Aí Deus vai escolher cinco mulheres. Que nem faraó acreditava. Que todos diziam. É um projeto falido. Desde o capítulo 3 do Gênesis. Que não presta mais para nada. Mas Deus diz. Vai ter reviravolta. E vocês vão ver o que eu vou fazer. E gente. A gente lê. Mas não sabe o peso que era. Porque agora. Elas vão se dedicar a Deus. Diz a Bíblia. Que elas entenderam o propósito. E temeram ao Senhor. Então. Não obedeceram o faraó. Tendo em visco. A própria vida. Era a vida. Diante de faraó. Como eles se criaram lá. Você não dizer algo real para faraó. Incorria no risco dele ter a revelação. Através de um Deus. E conhecer o teu íntimo. Mas não. Elas não deixavam. Elas davam jeito. E a notícia chegou em faraó. Ei. Está aumentando. Mas o que está acontecendo? Os meninos estão nascendo mais. E mais. E mais. O projeto está crescendo mais. E mais. E mais. O que está acontecendo? Quando a gente olha o livro do Êxodo. Teologicamente a gente vê herói Moisés. Mas antes de Moisés ter o nome. Aqui estão as heróis. Da liberdade. São aqui. São as mulheres. Não é Moisés. Antes de Moisés ter o nome. Entra Joquebed. Entra Miriam. Entra Cifrar. Entra Poar. E Deus entra no faraó. Na casa dele. E tira a própria filha. Ei. Comigo. Mulher. Está no projeto. Mulher. Está no projeto. Elas vem. A notícia chega em faraó. Não estão cumprindo a tua ordem, faraó. As parteiras se enganaram. Ele. Ele. Faraó. Chama-as em pessoa. Ele não manda um general. Ele vai perguntar pessoalmente o que estava acontecendo. Então era a hora delas afrouxarem na nossa linguagem nordestina. Era a hora delas desistirem e se renderem. Porque estavam diante da maior autoridade de todos os tempos daquela época. E ele diz. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão me desobedecendo. Não estão cumprindo a minha ordem. Elas corria nenhum risco. A própria vida em risco. A própria fé. E a própria esperança. E não tinha ninguém dizendo. Olha faz isso. Faz aquilo. Foi uma escolha. De um propósito de Deus. O que é que está acontecendo? Elas na cara de faraó. Não temem. Dizem. É que as mulheres hebreias. São diferentes das egípcias. Quando a gente chega. O menino já está dando glória. O menino já está vivo. O menino já tem nascido. Não temeram. Outro dia. Eu já falei isso. Só para dar sentido. Eu estava pregando. Fui pregar em um congresso de circo de oração. Mais oito mil mulheres. E eu passei treze meses para uma mensagem. Para falar sobre o poder. De onde vem esse poder da mulher. Porque com base no Gênesis. Valor nenhum. Aí eu procurei estudar. Mas batia de frente. Aí fui procurar teólogos. Não me responderam. Pastor. Procurei a psicologia. De onde frui esse poder de não desistir da mulher. Tanta coragem. De algo tão aparentemente frágil. A psicologia disso é complexo. Já está no manual. Já foram feitas assim. Não há explicação científica. Procurei a psiquiatria. A psiquiatria disse. Olha. Você vai ficar doido. Mas não vai entender. É coisa delas e de Deus. Aí procurei o meu pastor. O meu pastor disse. Bento é fácil demais. Nós. Seres humanos. Homens. A chama não ser forte. Mas nós somos frágil. Porque somos feitos do pó. A mulher não. Foi feita do osso. É mais dura de quebrar. É mais dura de desistir. É. É. Eu voltei para casa. E disse. Se é assim. Eu vou observar a minha. Eu pastorei. 14 anos. Setores. Pastoreava na época. Aí eu parei. E nos dias de festa. Passei mais um mês. Observando. E nos dias de cultos especiais. Tinha dia. Que ela amanhecia. Atarefada. Atarefada. E a hora do culto ia chegando. Ela ia ficando agitada. Chegou a festa. Aí eu digo. Vou perceber. Se é verdade mesmo. Aí as irmãs ligavam. Aí naquele dia. Ela já acorda. Parece diferente. No dia da pressão. Quando o diabo diz. Hoje eu venço ela. Hoje eu vou fazer ela. Nem para o culto ir. Parece que ela já levanta. Com o cabelo assanhado. Aquele dia é diferente. Naquele dia. Eu comecei a observar. Começou a gritar com as crianças. Daqui a pouco. Você vê barulho de prato na cozinha. Ela hoje não vai para o culto. E o diabo diz. Hoje eu tiro ela do culto. Nem para a igreja ela vai. Então. Você vai observando. Que ela vai ficando agitada. Quando você pensa. Que ela não está no culto. Ou não vai. É a primeira que chega gritando. Eu estou aqui. Já vai. Eu estou aqui. Para cumprir o teu propósito. Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Olha para essa mulher que está ao teu lado. Diga. Nós somos boca quente. Desisti jamais. Aguenta. O propósito é de Deus. A intenção é de Deus. Você foi escolhida. Você foi. Foi. Formada já para isso. Aguenta. Aguenta. Aguenta.